Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal. E hoje então galera, trago pra vocês mais uma figura do Predador Ultimate da NECA, um membro da tribo perdida, Warrior Predador. Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já quero deixar um salve especial para todos aí que acompanham meus vídeos aqui no meu canal. Já conto muito com seu apoio já deixando seu like aí no vídeo, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, seguimos com mais um Predador da NECA galera. Tô super feliz por ter conseguido mais uma figura da tribo perdida. Dessa vez então se trata do braço direito de confiança aí do Greyback, que é o líder da tribo perdida. Warrior Predador em sua versão Ultimate da NECA. Adquirido aí no AliExpress, passou sem taxa, tá? Tô muito feliz mesmo por ter conseguido então mais um Predador da tribo perdida. Que aliás, essa é a minha sétima figura aí da tribo perdida, tá galera? Embora, esse seja a sexta figura que a NECA lança aí da tribo, ok? Pois bem então, falando agora da caixa, é uma caixa bem bacana. Padrão aí da tribo perdida, né? Não só dela, mas também como alguns outros figuras da NECA. Porém, essas figuras dos Predadores da tribo perdida, a caixa é cartunizada. O que eu acho bem mais bonita do que as outras, né? Como vocês podem ver aí, aqui atrás tem outras caixas das outras figuras do Predador da tribo perdida. Que são realmente bem bonitas e que se destacam entre as outras caixas da NECA, né? Pois bem, aqui na frente já dá pra ver a figura do Warrior Predador, segurando o seu machado. E aqui embaixo, o que parece ser suas vítimas, né? Da caçada. E como você coloca a mão em cima, vocês percebem que tem um pequeno relevo aqui no nome Predador 2. No nome dele aqui embaixo, Ultimate Warrior Predador. Nessa lateral aqui, tanto essa quanto a outra tem o nome do filme. Só que nesse lado tem os 30 anos, aniversários de 30 anos do primeiro filme do Predador. E aqui nessa lateral, informa que é a sexta figura que a NECA lança da tribo perdida, né? Que é o Warrior. E aqui atrás da caixa, temos algumas imagens da figura. E nesse canto direito aqui, as imagens de todos os membros da tribo perdida. Porém, na versão 1.0 lançada há muito tempo atrás. E aqui, algumas informações sobre o personagem. Porém, como eu não sei ler em inglês certo, então não tem como traduzir pra vocês pessoalmente agora. Ok? Pois bem, pelo que o amigo do canal SciFigures review, que ele já fez o review desse Predador aqui. E pelo que ele traduziu. O Warrior Predador, como eu falei, ele é um membro, perdão, é o braço direito do Greyback e o membro mais antigo aí da tribo perdida. É o que eu posso dizer sobre essa figura. Porém, eu não sei ler exatamente em inglês, como eu falei. Então, é o que eu posso dizer sobre ele. Ok? E que ele luta usando armas, em vez de canhão de plasma, né? Então, abrindo a caixa aqui na frente, à esquerda temos outra imagem do Predador. E à direita, a própria figura com todos os acessórios que acompanha. Beleza? Agora eu vou dar um pause aqui no vídeo. Tirá-lo da caixa e mostrar todos os seus acessórios. Bom, esse Predador, galera, ele acompanha dois blisters. Primeiro, o blister principal, que contém a figura e a maior parte dos acessórios. E o segundo blister, que vem duas das armas da figura. Então, vamos olhar primeiro esse segundo blister, tá, galera? Ele acompanha essa arma aqui. Eu esqueci o nome, tá, galera? Mas eu acho que é maçaneta, ou sei lá. Esqueci o nome, deu branco aqui, esqueci o nome. Comentem nos comentários, galera, qual que é o nome dessa arma dele. O que lembra muito uma arma medieval dos cavaleiros. Que eles usam essa arma aqui. E uma coisa interessante é que esse acessório aqui é... Dá pra mover diversos lados, né? Acredito que com isso tem um arame dentro pra você mover. Pra vários lados possíveis pra deixar na figura. Bem detalhe, bem trabalhado essa arma aqui. E agora, um dos acessórios que eu mais gostei nessa figura aqui. Que é o seu machado de batalha. Aqui, consegue o machado, então. Tá bem trabalhado esses detalhes. Tá bem bonito, principalmente aqui na parte do machado, ó, galera. Tá bem bonito mesmo esse acessório. Agora eu vou tirar o blister secundário aqui. E vamos olhar o principal. Vou começar mostrando pela cabeça extra que acompanha dele sem a máscara. A biomáscara, né? Ele sem a máscara. Apesar de ser uma criatura feia, a figura em si é bem bonita. E aliás, galera, essa cabeça extra foi reaproveitada do predador Black Blood. Que vem no pack com o predador Enforcer, né? O predador policial, por assim dizer. Pra vocês verem que tem um buraquinho aqui que é o brinco que vem no predador Black Blood. Esse é apenas tirar o brinco e pintar o de azul. Até dentro da boca tá bem mais azul, né? Tá parecendo mais um roxo. Mas tá bem bonito essa red sem máscara dele. Aí, falando das dreads, galera. As dreads deles são curtas. Também. Como alguns predadores da tribo perdida também. Agora veremos outros acessórios. Ok. Vamos começar mostrando então pelas pecinhas do antebraço. Ele acompanha duas. Sendo essa aqui que parece uma arma. Aqui. Que é justamente essa aqui que o Predador City Hunter usa no filme. Depois eu vou mostrar pra vocês na hora pra colocar a figura. E essa aqui. Pra você deixar. Sem essa arma levantada. Aqui no antebraço. Ele acompanha dois crânios. Primeiro o crânio sem a medula, né? Sem a medula espinhal. Bem bacana esse crânio dele. Praticamente vem em quase todos os predadores da tribo perdida. E agora. O crânio com a coluna. Com a coluna vertebral. Eu acho que esse é o nome. Se não me engano. Tá bem bacana essa pintura vermelha, né? Que representa sangue. Tá bem legal. Duas opções aí. Ele acompanha a lança recolhida. Vou focar melhor aqui. Beleza. A lança recolhida aqui. A lança aberta. Que praticamente vem em todos os predadores da tribo perdida também. Assim como outros. Ele também acompanha o efeito aqui do disparo do canhão de ombro. Nesse caso é azul. Ele acompanha dois Smart Discs. Um aberto e outro fechado. Pra você deixar na parte ali do saiote. Tá bem trabalhada também. E por fim. Temos os pares de mãos aqui da figura. Na verdade são três mãozinhas extra pra troca. Sendo uma mão pra segurar as armas também. Essa mão que serve pra segurar o Smart Discs. E uma mão de punho fechado. Ok? Então esses são todos os acessórios que acompanham o Predador Warrior. Então está aqui o Predador Warrior fora do blister. E realmente galera. Essa figura é muito bonita. Quando se pega em mãos. A pintura está muito bonita. Essa é a pintura de azul dele. Principalmente a biomáscara. Que também está bem bonita. Bom. De altura galera. Nem vou pegar minha régua aqui. Porém ele de altura tem cerca de 20, 21 centímetros de altura. Ok? Pois bem. Eu vou deixar ele com as outras figuras da tribo perdida no final do vídeo. Então. Vamos mostrar mais detalhes da figura então. Começando aí pra... Por sua máscara. Dele né. Está aí uma máscara diferente das outras vistas aí nos filmes. E uma coisa que eu notei galera. Que eu notei agora e eu não tinha visto. Quando eu peguei a figura pela primeira vez. Que tem esses detalhezinhos da biomáscara. Não sei se é algum nome ou o que. Se alguém souber o que é isso. O que significa esses símbolos aqui. Comentem nos comentários abaixo no vídeo. Beleza? Porque eu não sei o que é esses símbolos aqui. Que é... Eu acho que é a letra dos Yautas né. Pois bem. A biomáscara dele é muito bacana. As dreads curtas né. Como eu falei antes. Vou colocar melhor aqui. A armadura dele. Inclusive galera. Isso aqui saiu né. Depois eu vou colocar uma colinha ali. Para ficar de novo. Acabou descolando aqui. Ok. Bom. Como eu mencionei antes galera. Aqui no antebraço tem o encaixe. Para colocar aquela pecinha. Dele. Você pode escolher. Pode deixar com essa peça aqui. Para não deixar sem. Deixar o antebraço completo. Ou. Você pode deixar ele. Com essa outra opção aqui. Para deixar ele. Armado. Como vocês podem ver aí. Ok. Então vou deixar essa pecinha aqui. De lado por enquanto. Vamos dar uma olhada no canhão de ombro. Canhão de ombro assim como outros. É recolhido para trás também. E gira. Ok. Você pode também. Colocar o. Efecto de disparo. Do canhão. Prontinho. Ups. Caiu aqui. Pronto. Está o canhão aí. Disparando. O plasma. Eu acho que é o nome do. Do. Disparo. Mas posso estar enganado. Galera. Me corrija se eu estiver errado. Beleza. Então agora. Vamos falar das articulações da figura. Começando pela cabeça. Ele articula para cima. Articula para baixo. Vai para os lados também. Tem esse movimento aqui da cabeça. Também. O braço. Gira. 360 graus. Ops. Desencaixou aqui. Depois encaixa de novo. Gira. 360 graus. Ele abre. 90 graus. Tem articulação giratória. Aqui no. Bíceps dele. Tem articulação dupla. No cotovelo. Tem articulação na mão também. Que gira. Faz esse movimento para cima e para baixo também. As lâminas de pulso. São retratens. Que você pode puxar e recolher também. Aqui no tronco da figura. Temos dois pontos de articulação. Aqui em cima. E na cintura. Aqui em cima. No tórax dele. Tem esse movimento giratório. E tem também. Na cintura. Pernas. Ele articula na perna também. Vai bastante para cima. Bastante para trás. Ele abre bastante as pernas para o lado. Tem a rotação na coxa. Aqui por causa da articulação. Que tem esse movimento. Tem articulação dupla. No joelho. E por fim. Tem articulação. No pé dele. Ok. Agora eu vou dar um pause no vídeo galera. Colocar essa pecinha que soltou aqui. E volto já. Bom galera. Coloquei aqui a pecinha de novo. Mas acredito que vai soltar de novo. Já soltou. Depois eu passo uma cola bonde ali. Beleza. Mas enfim. Aqui onde você coloca o smart disk. Da figura aí. Porém no meu. Creio que não vai ficar. Colocando com jeitinho aqui. Talvez fique. Mas parece que não vai ficar na figura. Ok. Então. Tendo em vista agora. As articulações da figura. Vamos ver. Como é que ele fica. Com a head. Sem máscara. Vou dar um pause no vídeo. Vou trocar aqui. E volto já. Prontinho. Tá aí o predador. O oreo sem a. Máscara. Até que fica legal. Alguns predadores. Dependendo da figura. Fica legal. Deixar ele sem a máscara. A máscara. A biomáscara né. E outra coisa galera. Uma coisa interessante. Que assim como alguns outros predadores. Uma coisa que eu acho bem legal neles. É essa opção aqui do braço. Que você abre. Aqui tem a opção do controle aqui. Onde ele. Digita. Ops. Quase caiu aqui. Onde digita o. Prepara a bomba para autodestruição né. Bem bacana esse detalhezinho dele. Beleza então. Vou deixar ele então. Em algumas poses. E em seguida. As considerações finais. Da figura. Bora para as poses então. Então. E aí. 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 você pode colocar. E aí. 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 estão. E aí. 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 se inscreva no meu canal. E aí. E aí.